O Carlos está a fazer uma experiência com um pedaço de lixa e um bloco de madeira. Ele está a aplicar a lixa na superfície do bloco de diferentes maneiras para observar a quantidade de madeira desbastada. A espessura de madeira desbastada em milímetros, em função da rapidez média da lixa, em metros por segundo, é de V, portanto, isto é a espessura de madeira desbastada, é a espessura da quantidade de madeira que é desbastada e é medida em função da rapidez média. Aliás, na verdade, uma vez que a letra usada é V e temos aqui valores negativos, isso significa que se trata de velocidade e não rapidez média. São conceitos diferentes da física. E, sendo assim, temos de ter em conta o sentido deste movimento. Então, na verdade, isto é a velocidade. Velocidade. Portanto, isto representa a quantidade de madeira desbastada, a sua espessura, em função da velocidade da lixa. Se a velocidade é maior que zero, isso significa que o movimento da lixa se faz para a direita, o que faz algum sentido, de acordo com a convenção física. Se a velocidade for menor que zero, isso significa que o movimento da lixa se faz para a esquerda. Muito bem, a função é par. Neste contexto, o que significa a função ser par? Bem, o facto de ser par significa que E de V é igual a E de menos V. Isto é, a objetos simétricos correspondem imagens iguais. Então, isto diz-nos que, se a velocidade é igual a 8 m por segundo para a esquerda, vamos obter a mesma quantidade de madeira desbastada, a mesma espessura, se a velocidade for 8 m por segundo para a direita. E podemos ver isso aqui. Então, isto é igual a isto. Se a velocidade for 6 m por segundo para a esquerda, vamos obter a mesma quantidade de madeira desbastada, a mesma espessura, se a velocidade for 6 m por segundo para a direita. Então, estes dois objetos vão ter a mesma imagem. Então, o que isto nos diz, também aqui, em 4 m por segundo e menos 4 m por segundo, o que isto nos diz é que o sentido do movimento não importa para esta questão. Seja para a esquerda ou para a direita, o que aqui realmente precisa ter em conta é a intensidade da velocidade, ou o módulo da velocidade, como se diz na física, que matematicamente corresponde ao seu valor absoluto. Mas o sentido, se vamos para a esquerda ou para a direita, isso não é importante. Se a intensidade da velocidade for a mesma, quer o movimento seja para a esquerda ou para a direita, vamos obter a mesma quantidade de madeira desbastada, porque o valor absoluto da velocidade é o mesmo. Então, agora, vamos ver qual destas opções é consistente com o que acabámos de apurar. Se a lista se movimentar mais rapidamente, a quantidade de madeira desbastada é maior. Bem, isso é verdade. Podemos ver que, à medida que a velocidade aumenta, à medida que a intensidade da velocidade aumenta, a quantidade de madeira desbastada é maior. E eu sei que isto vos pode induzir em erro, porque menos 8 é inferior a menos 2, mas a intensidade da velocidade, o seu módulo, que corresponde ao valor absoluto, é maior. Aqui, o movimento faz-se a 8 m por segundo, para a esquerda, e a quantidade de madeira desbastada é maior. Portanto, esta afirmação até é verdadeira, mas não nos diz nada acerca do significado da função ser par, neste contexto. Esta afirmação também seria verdadeira se aqui estivesse 7, mas aí a função já não seria par. Vamos ver a próxima. A peça de madeira tem 6 milímetros de espessura. Bem, nós não temos qualquer informação acerca disso, a partir dos dados da função. Movimentar a lixa para a direita tem o mesmo efeito que movimentá-la para a esquerda. Bem, isto parece bastante perto do que vimos anteriormente ao analisar o problema, que para uma determinada velocidade, seja em que sentido for, direita ou esquerda, obtemos a mesma quantidade de madeira desbastada. Então, parece ser esta a nossa resposta, mas vamos ver a próxima. Manter a lixa parada não permite desbastar qualquer quantidade de madeira. Bem, isso também é verdade, mas mais uma vez, nada nos diz acerca do significado desta função ser par. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí